Em nossa viagem no tempo através dos arquivos da Televisual, vamos para 2004, relembrar uma edição especial da Bauernfest, a festa do colono alemão de Petrópolis. Em 2004, com a 15ª Bauernfest, Petrópolis comemorava os 159 anos da chegada dos colonos alemães que construíram a cidade. A festa como a conhecemos hoje começou em 1989. Até 1993 esteve em evolução, porém foi declinando ano a ano, até que em 2004 uma nova retomada se iniciou. E mais uma vez, foi o pioneiro clube 29 de junho, representante da cultura dos colonos e os grupos locais de danças folclóricas alemães, os responsáveis por essa retomada. Eles ficaram à frente das barracas de comidas e bebidas típicas e do desfile oficial de abertura da festa. A equipe da Televisual Filmes sabia da importância de registrar mais esse momento histórico da Bauernfest. Superando todas as dificuldades, um dos primeiros destaques trazidos pelos grupos folclóricos foi a presença maciça das crianças. Um investimento no futuro da festa que deu frutos. No desfile de lembranças dos nomes dos pioneiros colonos, a presença de personagens históricos da cultura alemã em Petrópolis. Entender a importância da preservação da cultura alemã requer levar em conta que grande parcela da população de Petrópolis descende dos pioneiros colonos. Observando o desfile, é possível se orgulhar da integração promovida nessa manifestação cultural. No desfile da Bauernfest de 2004, muitos dos grupos folclóricos apresentaram seus novos trajes, inspirados nas regiões da Alemanha de onde vieram os colonos. E também novas coreografias para as danças folclóricas. Aplausos 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 Está curtindo? Então deixa o seu joinha, se inscreve no canal da Televisual e marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O antigo Volkswagen ajudava na sonorização. A animação dos grupos era insuperável. Foi uma das últimas oportunidades de ver as mini-charretes puxadas por bodes, que fizeram história na Praça da Liberdade. Naquela época, o desfile ainda tinha a presença das antigas Vitórias, as charretes que faziam ponto no Museu Imperial. Como dissemos, graças ao empenho do Clube 29 de Junho e dos grupos folclóricos alemães de Petrópolis, a Bauenfest 2004 marcou um novo tempo. Desde então, mesmo com ocasionais dificuldades, cada vez mais os petropolitanos têm se dado conta da importância da festa. Inúmeras iniciativas vêm fortalecendo a pesquisa histórica sobre os colonos e se refletem em projetos que contribuem para a cultura, a economia e o turismo na cidade imperial. Nesse segundo ano, que por conta da pandemia, a Bauenfest não é realizada da maneira tradicional, relembrar a sua história e celebrar as suas conquistas é uma forma muito válida de fazer a festa acontecer. E tudo isso está na memória televisual. A festivals natal da Vigilidade A métrica 이후 na lumem Aンド queikut segurança aé as suas planetas A mais RESPODACE A créer nela logo A SME E Associação